A-ha, dunia Duco, duquimia Morra botem na idunia Duco, duco Duco... Balo basha, balo basha, balo basha na', bıalo basha, johila, puira, homogeneous, ha, gahach 가� courage Válobáxá, válobáxá, válobáxá náí, válobáxá jôila púira, hoja gáche cháí एई दे हो पुखे मोने, शुदू जे तोरे टाने, तोर्छो भी तोर भाषो नाए Válobáxá, válobáxá, válobáxá náí, náí, válobáxá jôila púira, hoja gáche cháí Válobáxá, válobáxá, válobáxá náí, náí, válobáxá jôila púira, hoja gáche cháí अपे, छोपे, जबे, मुनने, फुने, कुनाई, कानाई, बाजे, घुंदा Ami toh dêxhteyo gada makha, chatna batzbo kemne phunta Chinti mone, boner baghe khaibou hute a jaan e jaan Ape siddha mone, hanchas tui toh doshi jom no gon Fati te khati, chomdo ne khati, bus bhi aeg din na miki Je dine chatna hai diba ghaapti, tui toh peace jumanji Shafetetet bejite, vishetetet moodhute hoya jaibo jamaibou Ami toh chatna mamu batna hai khati, shona china dao abe Aeto bhalo bhai shai, ami hi paila am na tormo Aek hun toh khandi on tor, khandi mobile phone Aeto bhalo bhai shai, ami hi paila am na tormo Aek hun toh khandi on tor, khandi mobile phone Nila jay montakere, hedi dhi tohi bhe nghe chunere Nila jay montakere, hedi dhi tohi bhe nghe chunere Jani na hara lhe kotha e Ao-a-o-dleri, tam Byte-a-Ri, tam Byte-a-xy, tam Byte-e- mexe nike . 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 Quem fala, quem fala? Quem fala, quem fala? Quem fala? Fica no dança! Fica no dança! Peneta as amount ADP porque visio daquita Não consegueенные. Já? Nos directive augs e moça Vamos irmã e pedir para a dar No slavar e descan هذا homem O States and Re penny Nós nãoamos terms Nós enfermos Todas ele não se mantinhas Nós digamos que não tem Nueira Dona Ami toh kis kawa papi mo ne tui o aji bon Tumai bhalo bai shai aami koi ra chij e bhol Bhalo baxar mith hai aashai harai lam shak kul Tumai bhalo bai shai aami koi ra chij e bhol Bhalo baxar mith hai aashai harai lam shak kul Ou rapha que acons me desculpres Ora ou rapha que acons me desculpres Não dê ou desculpas Cres Sure Cres And so's It Cres That The Bak na Al Espírito Cresプ excerpt Concernado Cres That Che Palombaça, palombaça, nai, nai Palombaça, doi lá, pui lá, oi é ganche, chai